Ora, esses se desviam da fé, deixam a fé no Evangelho. Essa coisa de Jesus dizer, bem-aventurados são, e todos os que Jesus considera bem-aventurados, aquele que passou a ter o amor do dinheiro no coração abomina, não quer nem ouvir. Acha que isso é papo para velho, bobo, que já morreu e não sabe de nada, que está gagá. É o que você ouve alguns desses mestres da prosperidade falarem a meu respeito, dizendo que eu tenho inveja deles. Eu já tive muito mais do que eles jamais sonharam em ter, sem violar nada, sem pedir, sem abusar, sem coisa alguma, e nunca botei nada do meu lado. Eu sempre deixei tudo do lado do pobre e do necessitado, e da pregação do Evangelho e da graça de Deus. Nunca veio para mim, graças a Deus. Mas da fé eu nunca me desviei. Eu já tropecei em mim mesmo, mas a fé se manteve intacta em mim. Mesmo no pior dia da minha vida, a fé esteve intacta no meu coração. Esses, todavia, fazem essa escolha, praticam a devoção do amor do dinheiro, ficam possessos por esse Espírito, porque o amor do dinheiro é um Espírito que possui a gente. E aí se desviam da fé no Evangelho. Claro que perdem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não guarda o amor do dinheiro no coração. É uma coisa ou é outra. Ou a coloca a serviço do reino de Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, sabendo que as demais coisas não serão acrescentadas, ou então, se não for nessa equação e nessa ordem, o amor do dinheiro vai tomar conta e vai desviar você da fé. E da fé não é, eu digo outra vez, não é fazer você deixar de ir a cultos, nem igreja, nem da dízimo. Você vai até se tornar mais religioso para dar uma apaziguada na sua consciência, possessa pelo amor do dinheiro, por esse Espírito maligno. E Paulo prossegue dizendo, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Porque a dor psíquica de um indivíduo desse, quando vai vendo os dias chegarem ao fim, ou quando a doença chega, e o cara tem montanhas de dinheiro e o dinheiro não pode curá-lo, é um negócio horroroso. Você ser riquíssimo, ter tudo o que você podia desejar, mas não ter saúde. E dia a dia ter menos saúde. Você tem todo o dinheiro do mundo, mas gera um filho que não usufrui nada do que você produz, porque não tem nem cognitividade para absorver. E a alma vai entrando em muitas dores. Aí você tem todos os recursos do mundo, mas não consegue acrescentar mais um metro ao curso da sua vida. Você pode ter todo o dinheiro para comprar todas as suas ansiedades, mas elas não salvam o coração e não trazem paz, não compram paz, não compram graça, não seduzem Deus, não te fazem ter um acampamento de anjos ao teu redor. todo o bem e toda a segurança que você possui é aquela que habita o teu dinheiro. As seguranças que você paga para andarem à tua volta, para todo lado, te vigiando, mas segurança interior, paz interior, sossego interior, graça interior, silêncio interior, uma vida sem ansiedade, sem medo de perder, descansada, tranquilizada, pacificada, usufruindo aquilo que Deus nos deu para ser usufruindo, curtindo o que Deus nos deu para ser curtido, isso tudo não te habitará. você viverá de gestão de dores e 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 de dores. É isso que acontece, é isso que acontecerá com aqueles que querem ficar ricos e que se dedicam a isso. Nada contra você, como eu disse ontem, vá lá ouvir o que eu disse ontem. Eu disse muita coisa importante ontem para você ouvir. E eu disse que nem todo mundo tem a mesma coisa, que uns tem mais, outros tem menos. Um tem um dom, outro tem dois, outro tem quatro, outro tem cinco. Cada um tem que multiplicar. A gente tem competências e capacitações diferentes, dadas por Deus, e cada um tem que usar as suas capacidades e competências, conforme a própria manifestação do Evangelho, em Mateus 24 e 25, nos ensinam. explicitamente. Não há um igualitarismo, não há nenhuma forma de comunismo no Novo Testamento, não há. Uns tem mais, outros tem menos. Agora, quem tem mais, não deve ter demais. E quem tem menos, não deve ter de menos. Esse é o Espírito de Cristo Jesus. E como eu disse ontem, eu tenho um livro, chamado Uma Graça que Poucos Desejam, que está aí no meu portal, caiofabio.net, num link, lá em cima, nos links, é uma pena que o Caio não consiga jogar aí, a minha cara do meu portal, para lá em cima você ver o link, livros, para você clicar, entrar, e ver. ali dentro tem um livro, dentre centenas, tem um livro, chamado Uma Graça que Poucos Desejam, que eu escrevi em 1986, em Amsterdã, enquanto eu pregava num congresso, patrocinado pelo Billy Graham, em Amsterdã. E deu vontade de, vendo tanta gente rica, aí estão só os e-books, mas aí dentro, não sei se tem, Uma Graça que Poucos Desejam. Se tiver, me digam, porque eu não vi ainda, e nem vou ficar olhando para lá. Mas então, eu escrevi, esse livro, quando eu estava, em Amsterdã, e não mudo uma linha, ele é o que o, o Evangelho ensina, sobre como lidar com o dinheiro, e como o dinheiro é uma graça, só que infelizmente, ó, tá aí, uma graça que poucos desejam. Infelizmente, é uma graça que poucos desejam. Coloca de novo, por favor, Caio, não seja apressado, na hora que não precisa ter pressa, só tem ali, comprar o livro, vá lá e pegue para você. Infelizmente, ele nunca se tornou um best-seller. Nunca. Porque é uma graça que poucos desejam. Se fosse uma outra coisa, sobre como ficar rico, teria sido o meu livro mais vendido, aos milhões e milhões e milhões. Porque o que as pessoas não querem, é aprender essa graça de ter. A graça de possuir, sem ser possuído. A graça de ter, sem ter sentido, pelo que se tem. A graça de usar, sem ser usado. A graça de ter, sem deixar de ser. Isso, a maioria não quer nem pensar a respeito. Mas se porventura, aqui entre nós, houver alguém, com um bom espírito, com um bom coração, querendo, assimilar isso, entre aí no meu portal, caiofabio.net, e procure, Caio. Aí, o livro, Uma Graça que Poucos Desejam. Está lá com o carrinho e tudo, para você pegar e jogar dentro. Viu, Caio? Está aí dentro, eu não sei porque não apareceu ainda, mas, está aí, Uma Graça que Poucos Desejam. Vá lá, e pegue para você, e leia, consuma, e entenda, e se salve desse engano. É o que eu te peço, Jesus, em favor de todos aqueles, que são mulheres e homens de boa vontade, e que querem ter o caráter de Cristo, a mente de Cristo, e viver segundo o Evangelho, conforme Jesus. É o que eu te peço, em teu nome, Jesus. É o que eu te peço,